Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 22 do 11 com os fechamentos do dia 21. Lembrando que o dia 22 de feriado nos Estados Unidos deve ter um pouco menos de volume, já que a Bovespa hoje em dia é feita com 50% de volume estrangeiro. Dito isso, a gente está vendo a Bovespa aqui fazer topos mais baixos e fundos mais altos, o que configura uma triangulação. Então a gente tem linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, as duas linhas de tendência aqui estão criando um triângulo, quer dizer que se ele romper para cima vai rolar uma projeção lá para cima dos 90 mil pontos, se ele romper para baixo vai rolar uma outra projeção, possivelmente de volta para os 80 mil pontos. Então a gente vai ter que esperar o Ibovespa sair dessa faixa de definição que ele está, que não deve acontecer agora nessa quinta e sexta devido ao feriado aqui nos Estados Unidos, provavelmente vai ficar para a semana que vem, mas saindo dessa faixa a gente vai ter uma indicação de projeção, quer dizer, é bem provável que a gente tenha uma indicação de projeção, a não ser que ele continue andando de lado e saia pelo VETS, mas isso daí deixa andar mais uns dois dias e a gente vai ter uma noção se pode ou não acontecer. Aqui o Ibovespa Futuro, que continua indefinido em torno dos 88 mil pontos, está fazendo a mesma movimentação do à vista, a gente tem uma linha de tendência de alta aqui embaixo e uma linha de tendência de baixa aqui em cima, certo? Está fazendo também um triângulo, parece que os dois índices vão se nivelar aí e dar uma mesma sinalização, uma mesma projeção, mas tem que esperar do mesmo jeito. E aqui o Dólar, o Dólar que estava bem apontado para explodir para cima, se rompesse o 3,81, não conseguiu romper, voltou aqui para a média, deu uma... Então ele está andando na bandinha aqui de cima, né? A gente viu de fazer a mesma coisa antes de desabar, ele bateu aqui na banda e depois voltou para a média e depois foi para o Beleléu. Então, só que dessa vez ele fez isso duas vezes já, bateu na banda e voltou para a média, bateu na banda de novo, tentou romper, voltou aqui para a média, está indo de novo. Se ele não conseguir romper os 3,81, essa boquinha da banda de Bollinger tende a fechar, tá? E se isso acontecer, a projeção do Dólar explodir para cima, fica muito, muito, muito menor. Mesmo que ele rompa os 3,81 um pouco mais para frente aí, a projeção dele disparar para cima fica muito menor, tá? Quanto mais tempo ele ficar abaixo do 3,81, menor é a possibilidade do Dólar disparar e explodir assim para cima dos 4,20. Ele devia estar já acima do 3,81 para essa projeção catastrófica se consolidar. Do jeito que ele está aqui, ele está segurando e não está consolidando a projeção. Bom, agora dos papéis, a Petrobras aqui nos R$ 25,00 está também se acomodando. A diferença da Petrobras para os outros papéis é que ela tem uma volatilidade muito grande aqui, antes da eleição, né? A gente teve, desde a greve dos caminhoneiros até aqui, ó, o primeiro turno das eleições, a gente teve a Petrobras afundada numa super volatilidade, tá? Depois que o Bolsonaro se consolidou lá como o possível vencedor das eleições, mesmo no volume da Petrobras aumentou, a volatilidade dela, que estava muito grande, diminuiu, tá? Continua grande, mas não tanto a ponto de dar gaps aí de 30% no dia de um dia para o outro, né? Então essa parte do gráfico meio maluca aqui ficou para trás e a gente segue o Fibonacci, está seguindo o Fibonacci, na verdade, que foi montado até antes disso, antes daquela greve dos caminhoneiros, tá? Então esse pedaço do gráfico aqui parece que é um pedaço meio negro, né? Da coisa que não vai trazer muita projeção no curto prazo. De qualquer forma, ela está andando de lado aqui e a gente tem que esperar alguma nova figura, assim como o Ibovespa e o dólar que continuam não se decidindo. Falando aqui da Vale 3, a Vale 3 dá uma caidinha para 54, né? Ela continuava até ontem nos 55, ela continua andando de lado aqui nesse horizonte perto dos 55, tá? Ela criou uma pequena... não vou nem falar projeção, mas um pequeno viés de baixa aqui que pode trazer o papel de novo até os 52,60, mas ela não tem projeção de baixa. Para criar uma projeção de baixa, ela precisaria perder os 52,60 e esse Fibonacci aqui pode espelhar para baixo, tá? Então, e pode ir até os 42, mas isso, se perder os 52,60, por enquanto, ela continua andando de lado e sem projeção. Aqui o Banco do Brasil, o Banco do Brasil voltando a testar a máxima, né? R$44,00 para ele e ele que está nesse Fibonacci tentando chegar até os 46,33. Não tem nada além disso na projeção. Então, ele ficando aqui em cima dos 43,76. O próximo passo, a próxima resistência dele é os 46,33. E aqui embaixo, o 39,61 segue como suporte forte. Aqui o Itaú, o Itaú que pagou provento, né? Para ter bonificação dele, por isso que ele saiu lá dos R$50,00 e caiu para os R$34,00. Não foi uma queda percentual, isso aí foi um ajuste teórico do gráfico. Ele começou a negociar essa bonificação aqui, ele já abriu nos R$34,00 e ajustou todo o gráfico para trás. Isso aqui já foi, já faz alguns dias que aconteceu, tá? E o gráfico já está totalmente ajustado. A projeção pelo novo Fibonacci aqui do gráfico ajustado fica em R$38,00, intermediária nos R$35,95 e suporte nos R$32,60. E aqui a Ambev, a Ambev que está bem triangulada, né? Está muito próxima do vértice. Isso quer dizer que ou ela rompe ou ela perde a projeção. Então, nessa quinta-feira, ela tem que romper, como deve ser um pregão de menos volume, como eu já disse, por causa dos investidores estrangeiros, né? Feriado nos Estados Unidos, a gente, pode ser que ela não rompa nada mesmo e perca a projeção, mais saindo pelo vértice, tá? Mas se ela romper para cima, ela aponta de novo para os R$19,31, aquela famosa faixa antes dos R$20,00, onde ela ficou muito tempo. Se ela apontar para baixo, aí sim ela pode ceder cada vez mais e perder o último fundo de R$14,54 e apontar para o R$13,27. E aqui o Bitcoin, o Bitcoin que estava com uma projeção de baixa em aberto, como eu ouviu dizendo, já faz muito, muito tempo, estava com a projeção em aberto, passou para baixo dos R$6,000, bateu na projeção do R$4,700, continuou caindo, bateu na projeção do R$4,300, que estava aqui embaixo. A projeção do R$4,300 é desse triângulo menor aqui, a projeção do R$4,700 é desse triângulo azul que foi atingido. Então a projeção de queda pelo triângulo azul acabou, que era mais comprida. Essa projeção menor aqui, ela estava menor no gráfico, mas ela estava mais funda, né, de projeção, porque ela estava começando mais embaixo, a projeção azul, ela começava aqui em cima, no R$7,600. Essa outra projeção que foi atingida, ela estava começando aqui na casa dos R$6,400, era R$4,300. Essa daqui fez igual a primeira vez que ele bateu nos R$6,000, bateu, deu uma furada até os R$4,000, lá embaixo, no desespero, estava no momento mais alto, mas voltou muito rápido. Voltou de volta para os R$4,500, quer dizer que esse R$4,300 aqui funcionou mesmo como um suporte forte. Só que, agora a gente tem essa parede aqui de R$4,800, de R$4,700 até R$4,800 com uma resistência forte, quer dizer que o Bitcoin perdeu, tá, um pouco aí do seu brilho, dos R$6.000 e voltou aqui para essa região, onde ele deve ficar um pouquinho, pelo menos ele deve ter um pouco de dificuldade de sair daqui. Se ele der os seus famosos pumps, né, e der uma rasgada para cima disso aqui, ele precisaria romper aqui os R$5.300 para sonhar em voltar aos R$6.000, tá. Então, essa região aqui, até essa borda aqui, entre R$5.400 e R$5.200, toda essa região aqui agora é uma região de resistência. Então, o Bitcoin precisaria dar um pump bem fortão aqui para voltar a sonhar na casa dos R$6.000, por enquanto. O que ele está fazendo mesmo é sonhar com os R$4.800 e deixou bem claro aqui que o R$4.300 é um piso muito forte. Agradecemos pela presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.